Aproximando devagarinho, ele, irmão Giovanni Bom dia, com a graça, misericórdia, Pai do Senhor Jesus Bom dia a você, Pai, bom dia a você, Mãe, bom dia a você, filhos e filhas Queremos aqui na manhã deixar glorificar a Deus e exaltar o nome do Senhor Pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia Eu quero ser grato a Deus pela tua vida, Pai, pela tua vida, Mãe Pela tua vida, Jovem, eu quero te dizer em nome de Jesus as mesmas palavras Jesus te ama, Jesus perdoa os meus pecados Pai de mim, Pai de ti, uma nova criatura, para a glória de Deus Fiel é o Senhor, para cumprir a sua palavra na minha e na tua vida Eu quero te dizer na manhã, neste dia, em nome de Jesus Que a palavra do Senhor, ela está se cumprindo Jesus está voltando, Jesus está às portas A Bíblia diz que certa vez um discípulo, olhando para Jesus, se expressou dizendo Mestre, Jesus, quais os sinais da tua vinda? Louvado seja Deus E Jesus olhou para aquele discípulo e respondeu dizendo Acautelaibus que ninguém nos engane Muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos Louvado seja Deus Mas, quando ouvir de rumores de guerra, maremoto, peste, fome, ainda não é o fim Louvado seja Deus E levanta-se eu nação contra nação, reino contra reino E haverá fome em vários lugares Louvado seja o nome do Senhor A gente está vindo aí, meu amado irmão, desde 2020 para cá Uma peste que assolou o mundo inteiro Uma peste chamada Covid-19 Louvado seja Deus A gente está vendo aí, guerra Ucrânia e Russa, quase dois anos Louvado seja Deus Se degradando Lar destruído, família destruída, cidade destruída A palavra do Senhor Deus se cumprindo A fome em nosso Itapipoca, nosso Ceará, nosso Brasil No mundo afora Louvado seja Deus A palavra do Senhor se cumprindo E a palavra de Deus diz Arrependei-vos e convertei-vos É chegado o reino do céu Segunda crônica 714 Se o meu povo que te chama por o meu nome Se humilhar E orar E me buscar E se converter dos seus maus caminhos Então eu ouvirei dos céus Perdoarei os seus pecados E salarei a sua terra Louvado seja Deus Tu crê, meu amado irmão Que um dia Cristo irá voltar Louvado seja Deus E que um dia ele irá arrebatar aqueles Que tiveram a oportunidade De ouvir a falar do seu nome E que tiveram a oportunidade De voltar-se para o Senhor Que tiveram a oportunidade De entregar a vida ao Senhor E permaneceram na graça Permaneceram adorando Cultuando Adorando E aprendendo com o Senhor A ser uma nova criatura Tu crê, meu irmão Que a minha alma E a tua alma Ela é eterna E que Deus Pelo seu amor Pela sua graça Pela sua misericórdia Ele enviou o seu filho Morrendo em uma cruz De um calvário Em resgate da minha E da tua alma Tu crê, meu lindo Tu crê Somente creia A Bíblia diz que a palavra de Deus Ela é fiel e verdadeira E tudo é possível É o que crê Se um dia você tiver A oportunidade Tiver atitude Como muitos já tiveram Que tiveram a oportunidade De ouvir a palavra de Jesus E que tiveram a oportunidade De entregar a vida ao Senhor Ou estão tendo aí Vidas transformadas Curadas Louvadas a Deus Para a honra e a glória Do seu Jesus Através de Cristo Através da sua palavra Através da sua graça Através da sua misericórdia A palavra do Senhor A palavra do Senhor Deus Está se cumprindo Uma nova criatura Para a glória de Deus Somente creia Entregue o teu caminho Vem ao Senhor E crê nele Que tudo vai parar Amém? Louvadas a Deus Um doze maravilhoso Deus Meu Deus querido Deus Amado Na manhã deste dia Eu quero ser cegado a ti Senhor Pelo teu amor Pela tua graça Pela tua misericórdia Ó Senhor da glória Em nome de Jesus Na manhã deste dia Toma em tuas mãos Cada pai de família Mãe de família Filhos e filhos Em nome de Jesus Ó Senhor Em nome de Jesus Vem com a tua graça Em nome de Jesus Adentrante os corações De almas Visita ali No leite dos hospitais As almas de Pema Visita nos presídios Apenados Toma pai em tuas mãos Nosso prefeito Nosso governador Nosso presidente Toma em tuas mãos Os deputados Os senadores Ministros TSE Ó Senhor Toma em tuas mãos Os médicos Os enfermeiros Em todo o país Em todo o mundo Toma em tuas mãos Os bombeiros militares Toma aí Meu Deus Em tuas mãos A vida de cada ser Pai Que um dia Todos eles Tenham a oportunidade De voltar-se para ti Graças te dou em tudo E tudo Senhor Que aqui é feito É para honra e para tua glória Exo louvor toda a adoração Receba pai Em nome de Jesus E amém E graças a Deus Está esperando o que meu irmão? Jesus está voltando meu lindo Você é importante para Deus Amém? Tem no final de semana Um final de semana Um hino Vamos deixar para a próxima Eu creio que Deus irá Prover em nome de Jesus Amém meu irmão? Deus te abençoe Irmão Giovanni A pipoca Ceará Ao vivo para todo o Brasil Aqui ó A pipoca Ceará